Olha, eu duvido muito que Estrelinha tenha ficado com Leão Parra, como você diz. Eu repito que se tem dúvidas, o melhor que deve fazer é descobrir. Eu sei o que vi, com meus próprios olhos. Não, 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 não. Presta atenção. Vai até a capital e procura por ela. Faz pouco tempo que ela foi embora, ainda consegue encontrar Vitor Manuel. Sabe de uma coisa? Se demorar demais, de verdade, pode ser que não encontre mais. Eu não vou achar, não tem jeito. Olha, e esse rolo, se vende ou se não vende sua vila? Lorenzo me contou tudo. O que você acha? Como que eu acho? Não vende, é claro. E muito menos para um lixo como Leão Parra, por favor. O que está dizendo? Repete isso na minha cara, índia. Nunca mais fale assim. É uma índia muito metida. Ou retira o que disse, ou te tiro daqui como merece. Não, não, não vale a pena que haja nenhum problema entre nós dois, por causa de alguém tão sem importância como essa índia. Vamos resolver de uma vez por todas a venda da vila. É um negócio bom para nós dois, Galindis. Luz, eu peço para você que vá embora, para que Vitor Manuel e eu possamos resolver o nosso assunto. Esta é minha casa, Liu. Aqui quem decide se ela sai ou fica, sou eu. Diga que não vai vender, Vitor Manuel. Pelo que mais ama no mundo, não venda a vila para ele. Não venda, Vitor Manuel, por favor. Eu imploro, não venda. Não se meta nisso, Luz Garabã. Vai cuidar dos seus filhos sem pai. Mas que droga. Calma. É a última vez que falta respeito com ela. Me solta. Meus filhos têm os pais que eu quis. E do único que me arrependo é o que eu tive com você. Ai, Luz, por favor. Teve um terceiro filho, sabe Deus de quem. E desse. Ninguém nunca soube nada. A conta dos meus filhos faço eu. O jeito que levou a vida é problema meu. Ai, por favor, não discutam mais, por favor. Olha, Vitor Manuel, você e Leon têm que conversar. Luz e eu vamos para a cozinha tomar alguma coisa para acalmar. Por favor. Luz. Por favor. Bom, acho que agora sim nós podemos falar. Eu espero que não esteja zangado comigo, Galindis. Escute, Leon, essa Índia que você ofende é como se fosse minha mãe. Bom, me desculpe. Desculpe a impertinência, se é que houve. Mas é que assunto de negócios, Galindis, eu acho que tem que ser resolvido entre homens. Você não acha? Olha. Olha só. Olha aqui. Aqui está a escritura de compra e venda. Você assina e está tudo acabado. Vai embora daqui com esse documento. Entre você e eu não há nenhum negócio. Bom, mas você me prometeu. Eu não prometi nada. Eu disse que ia pensar, mas... A resposta é não. Não assina. Pode levar. Você vai assinar esse documento. Por bem. Ou então por mal. Assine ou eu atiro. Mas vale que firme o papelito, Sr. Galindis. E saímos pronto de isto. Estou resuelto a todo. Por isso é que apoio minhas palavras nisto. Que é muito mais contundente que qualquer explicação. Você acha que pode resolver isto mediante a violência? Que recurso sempre me deu bons resultados. Claro. Pensa que a violência que serviu para roubar a inocência das jovens indefesas vai servir agora para me obrigar a assinar esse documento. Está bem. Eu vou assinar. Eu vou assinar porque não tem outra saída, não é? Eu vou assinar. Solta! Revolver! Solta! Solta! O que foi? O que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Estamos ouvindo notícias. Meu Deus! O que você está fazendo? Ele! Ele me atacou! Me atacou a traição! Disse que ia assinar e me atacou! Gosta de abusar de mulheres, mas com homem é diferente, não é? Saia daqui! Isto! Isto não vai ficar assim, Galindis! Eu juro que vai me pagar! Estarei esperando. Quando quiser, estarei esperando. Saia daqui! Sai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Oh... Ai, meu Deus! Amém.